Hora do esporte, a gente fala de futebol, o Botafogo já começou a preparação para o duelo contra o Aparecidense pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, sem jogos, no fim de semana o elenco teve aí mais tempo de trabalho, com 8 dias para poder treinar e se preparar. A equipe se reapresentou na tarde desta terça-feira na Maravilha do Contorno, após o empate em 1x1 diante do Londrina pela 10ª rodada da Série C. Na partida realizada no Paraná, o gol foi de Renier, mas a assistência foi de Varley Júnior, a quarta dele. Acho que com o grupo forte, o grupo fechado, as individualidades vão aparecendo e fico feliz. Lógico que a gente, acho que é uma coisa que não miro, não é uma coisa que eu anseio, mas assim, sempre que for para ajudar o Botafogo, ajudar o nosso grupo, que é o mais importante, é sempre válido. Quando o assunto é gol, o Belo consegue mostrar coletividade e diversidade. Já foram 14 na Série C e 9 autores. O Belo vai ter uma pausa de pelo menos 10 dias antes do próximo confronto diante da Aparecidência. No mês de julho, serão seis partidas e quatro delas em casa. A ideia é buscar a vaga para o mata-mata de forma antecipada. E para chegar lá na fase final, a equipe quer manter a invencibilidade na 3ª divisão. A equipe está bem e a gente está procurando manter aquilo que a gente vem fazendo, é claro, sempre melhorando, sempre buscando fazer o nosso melhor. Botafogo e Aparecidência se enfrentam no Almeidão, dia 3 de julho, próxima semana, às 8 horas da noite.